Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, estou começando aqui mais um vídeo para vocês e no vídeo de hoje, minha gente, eu vou estar aqui compartilhando com vocês um pouco da minha tarde. Olha o sol na testa. Um pouco da minha tarde, que é que eu vou começar agora a partir das 3 horas da tarde, né? Ainda vai dar 3, é 2h40, falta 20 minutos ainda, né? Hoje o sol, gente, está muito quente e eu tirei as ovelhas, era 11, 11 e pouquinho, quase 11h30. Elas estão aqui, ó, na sombra, né? Vocês podem ver. Aí sempre eu coloco elas, 12h30, 12h20, não mais tardar quando o sol está muito quente, 3 horas da tarde. Então hoje é o dia deles, né? E hoje está muito quente, vocês podem ver. Está tenino, gente. Olha lá a resta do sol, né? Lá atrás. Mas já está aquele ventinho mais solto, mais frio, está esfriando mais um pouco. Aí já dá para mim colocar elas para elas comerem. Aí eu vou estar colocando, gente, elas lá, né? Para estar comendo, que já é hora, já é 3 horas. Espero que vocês gostem do vídeo, está certo? Deixem aí o joinha, compartilhem o vídeo. Se inscrevam aí no canal, quem não for inscrito, para estar me dando essa força, está certo? Ativem o sininho, para quando chegar vídeo novo vocês não perderem nenhum, está certo, minha gente? E bora para o vídeo de hoje. Olha, minha gente, elas estão aqui. Agora eu vou pegar elas, né? Para estar colocando elas lá, para comer. E foi medo, um monte de vaca correndo a pular. Eu digo, oxe, que zoada medonha. Quando eu olhei, eram as vacas que vêm descendo ali, olha. Tem tudo, olha o tamanho dos bezerrinhos. Eu acho lindo, gente, bezerrinho novo, né? Então não vão descendo a pular. Pronto, eu vou estar tirando aqui as ovelhas. Já está colocando elas no cantinho delas lá, para elas irem comendo. E quanto da hora, né? De ir para o canto delas de noite. Pessoal, eu estava aqui, debaixo do pé de trapeado, tomando uma fresquinha na sombra. E aquela galinha, olha. Olha. Vai saindo dali daquele mato gritando. E eu vou olhar agora, o que é? Se está choca, se está pondo. Eu vou dar uma olhadinha. Um toquinho. Parou. Eu vou olhar, gente. Ô, meu Deus, chega. Ou ela se espantou com alguma coisa, né? Também pode ter sido. Ter se espantado com algum bicho. Com alguma coisa, né? Deixa eu olhar direitinho. Foi daqui que ela ia saindo. Desse canto por aqui. Eu acho que ela se espantou, foi com algum bicho. Eu acho que sim. Não é ninho não que tem. Ela devia estar aqui, caçando besouro. Se escandar aqui nas terras, né? E ela se espantou com alguma coisa. Olha, minha gente, o pé de seringuela. Que tem aqui. Olha o tanto. De seringuela. Está vendo, gente? Quando estiver maduro, olha. Está cheinho. Olha, minha gente. Que coisa linda, né? Está cheinho de seringuela. Pessoal, cacei, cacei. Não achei foi nada. A galinha deu a lime falsa. Só para eu andar aqui dentro do mato e rasgar as cambitas. Aí estou com as pernas tudo queimando. Já vou aproveitar que eu estou com as pernas queimando. Do mato e já estou aqui nessa capoeira, olha. E vou limpar. Se tiver algum ninho de galinha aqui escondido no mato, a pessoa acha, né? Depois de limpar. Vou começar a limpar, gente. Então agora de tarde aqui, né? Sem fazer nada. Aproveitar a coragem. Começar a limpar, né? Vou limpar pelo menos dois pés de mato. Limpando dois pés. Já está bom. Amanhã limpa mais dois. Quando for segunda-feira, limpa mais dois. Para pensar que não está tudo limpo aqui essa parte, né? Aí vou estar limpando, gente. Olha. O mato que está, olha. Está vendo? Nesse canto aqui onde era a minha horta. Acabou. Está só o nome da horta, né? Sem mais nada. Agora estou me inchado e vou começar a limpar. Para ver se passar tarde ligeiro, minha gente. Olha. Pensa que não está demorado. E a pessoa assim parada, né? Aí é que custa mesmo. Eu vou começar aqui. Limpar. E eu cansei. Acredita-me, gente. Cansei de estar procurando ainda a galinha. Porque ela saiu toda se espanando. Toda gritando. Aí eu pensei. Aqui tem coisa. Mas o quê? A danada me enganou, minha espia. Minha gente. Olha o tanto já. Que eu limpei, né? E juntei aqui. Deixa eu ir mais para cá para vocês verem a tuia. Olha. Eu saí limpando. E juntei tudo aqui, ó. Não mostrei. Limpando porque não tem onde apanhar o celular, né? Por isso que eu não mostrei. Olha. Está aqui ainda para juntar. Ainda falta ali, ó. Embaixo, ó. Isso aqui tudo ainda. Mas não vou limpar hoje, não. Já está a hora de cuidar do café. Aí eu já vou daqui a pouco entrar para dentro para cuidar do café. Esse mato aqui da cerca, ó. Vai ser tirado tudo. Vamos fazendo aos pouquinhos. Isso aqui, gente. Eu juntei, ó. Era uns cambucos velhos. De eu plantar coisa assim, mudinha de coisa. Para quando ficar bom, grandinho, eu mudar para a terra. Eu gostava de saminhar aqui. Pimentão. Sabe? Essas coisinhas. Eu vou guardar porque quando eu for saminhar de novo, já tem as cambucas velhas, né? Já comecei a limpar por aqui, ó. Aqui é um pé de erva doce. Ó. Fazer chá, né? Igual cheiro, minha gente. E aqui, gente. Olha o tanto que já nasceu. E foi porque eu já arranquei o monto, ó. Nasceu esse. Olha. Tudo que nasceu. Eu vou deixar esses. Porque eu já arranquei um bocado por ali. Outros bocado por aqui no pé da caixa. E achei, minha gente, também, ó. Quase, quase, quase que eu arranquei quando eu fui limpar aqui. Esses matinhos que tem aqui. Olha. Quase que arranquei. Só não arranquei porque era aqui, ó. Perto desse pezinho de coisa. Nesse tronco. Um pé de laranja, minha gente. Agora eu estou em dúvida. Se é laranja ou se é limão, né? Que nasceu. Olha. Tem gente que conhece no cheiro. Eu não conheço, não. Eu estou sentindo o cheiro. Me parece muito com o cheiro de laranja cravo. Nem está parecendo com o cheiro de limão. Nem com o cheiro de laranja mesmo. Porque se for laranja cravo, pense. Gente, eu não gosto. Ave Maria. Eu amo laranja cravo. Aí está aqui. Aí eu vou deixar depois para mudar. Vou botar uma aguinha nele. Eu não estava vendo que tinha, né? Olha. Do mato que estava cobrindo. Eu vou botar uma aguinha. Olha. Ainda arranquei o oi, parece, minha gente. Olha. Que serviço. Eu não vi. Debaixo de um monte de mato, né? Um pé de goiaba. Olha. Está vendo que nasceu? Aí está aqui. Eu já limpei um bocado. Devagarinho, olha. Isso aqui quando seca, a pessoa toca fogo. Faz uma coivara e toca fogo ali. Aqueles grandes ali não vai ser na enxada, não. Só os pequenos depois, né? Aqueles ali tem que ser na foice. Porque é muito grande. Buscar a fujona, minha gente. Para os guiné. Buscar a fujona. Que se sortou-se. Então, já vai. Agora a pessoa no espinhão. Para ver. Ela desaba no mundo para longe. Aí para o cabi buscar. A molezinha. Tipo os guiné onde vão ali. Olha, gente. Como é que está aqui? De tardezinha. A pessoa já está se pondo. Está vendo? Olha. Tardezinha. Já está. Agora eu vou buscar o rei. O espinha que vem atrás de eu. Olive. Mofi, vem atrás de mãe. Hein? Para onde você vai? Hein, Olive? Hein, mamãe? Oi, meu amor. Vem atrás de mamãe. Foi. Vamos buscar. Essa tontinha. Ela ganha o mundo. Bora, pretinha. Bora, pretinha. Bora. Desenganchar aí a mão. Deixa eu enrolar aqui para a corda encurtar. Bora. Bora, Olive. Para casa. Vou botar ela ali de novo. Ainda está cedo para prender. Deixa ela se comer mais. Chegue. Vou dar uma pausa, minha gente. Está aqui. Senão ela me puxa com o telefone e tudo. Pronto, minha gente. Amarrei de novo. Está ali comendo. Outros deus estão ali. E eu agora vou apanhar aqueles panos. Né? Que eu lavei ontem de tarde. Aí vou apanhar. Para drobar e guardar. Ó. Aqui está assim. Que tardezinho, gente. O ventinho tão bom. Que hoje foi muito quente, né? O dia. Aí está um ventinho. Está uma beleza. Eu não sei cadê Tolkien. Tolkien estava aqui mais eu. Olha. Ele quer ração. Quando se vê essas coisas nos meus pés. Né, Olive? Eu vou olhar. Cadê Tolkien? Olha. Não deixou meus pés, não. Nós vamos já. Quando eu entrar, eu boto ração para você. Bora logo. Cadê? Procurar Tolkien. Porque eu vi a branquinha correndo para acolá. Mais Tolkien. Agora no mato desse tamanho. Tolkien. Cadê ela, hein? A branquinha está ali. Não sei, né? Cadê, Pitoco? Teu parceiro, hein? Tolkien. Olha, minha gente. Os pés seringuela. Tá cheio. Tolkien. Olha, minha gente. Foi o que eu disse a vocês. Olha. 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 Ele estava lá dentro dos capim. Longe. Tá vendo como é bandoleiro? Eu fico preocupada. Porque eu não gostei dentro daqueles matos, não. O mato é muito grande. O capim, olha. Eu tenho medo, né? De bicho pegar ele. Eu tenho medo. Olha. Espírito. Eu não sei o que estão vendo. Mas, mamãe, mãe. Parece um canguru pulando lá dentro do capim. Chega, mamãezinha. É o canguluzinho de mãe. O canguluzinho. Olha. Espia. Não deixa ninguém quieto. Vamos correr desse tamanho. Deixa Pitoco quieto. Deixa. E o Oliver no meu pé. Eu vou me embora. Vou dar comida a ele. Quer ração, Oliver? Hein, Oliver? Olha, minha gente. Como está de tardezinha. Bora, Oliver, para casa. Chega. Bora. Bora. Estou aqui, minha gente. Mando uma fresca. Agora eu vou entrar para dentro. Para fazer o café. Fazer um cuscuzinho. Né? Tem feijão. Tem arroz que sobrou de meio dia. Mas vou fazer um cuscuzinho. Porque a vez de noite dá vontade. Dá para a pessoa comer um cuscuz, né? Aí eu vou fazer. Para poder. Pode ser que alguém procure de noite, né? E tenha cuscuz. Se fosse para eu, não fazia, não. Eu estou cheia de meio dia ainda. Tem dia que a pessoa come, minha gente. Meio dia fica aquela fadiga. Após está eu hoje. Se for para comer de noite, eu não como não. De noite, hoje. Aí já suei um tiquinho ali. Para naquele pé de mato. Que é bom também. A pessoa parada, mas não presta não. Olha, minha gente. Eu mesmo não tenho paciência de estar parada de jeito nenhum. Que nem hoje de tarde. Eu procuro no que fazer. Eu digo, espera ainda que eu vou achar. Peguei um enxado. Eu quero ver. Não achar o que fazer. Só pegar a enxado e procurar. O que acha, não é não? Aí. Já dei uma limpada boa de mato. E agora eu vou cuidar das coisas de casa, né? Já no café. Só o café mesmo que tem para fazer. É. Já é quase de noite, gente. Ó. Agora está na hora de tirar as ovelhas. Está vendo? Espia mesmo. Não estou quinta, minha gente. Arengano. Mas os bezerros. Os bezerros correm atrás dele. Dois que eu vejo daqui da porta. Dá uma carreirinha atrás dele. Aí ele corre e depois volta. Olha lá, ó. Fia, o toquinho. Onde vem, ó. Desistiu. Desistiu de brincar. Cansou, mamãe? De brincar, foi. Vem para casa e chega. Eita, meu Deus. Agora, gente, eu vou tirar as ovelhas, né? Para botar que já está de noite. Ó. Aí eu vou tirar ela já, né? Já está escurecendo. Chega, vem com a língua de fora, olha. Eita, não quer nem tchum. Eita, toquinho. Minha gente, espia. Eu acho tão bonita aquela ave de natal ali da igreja. Já pensou uns pisca. Olha ali, ó. Uma flor, né? Uns pisca, pisca. Fica lindo demais, homem. Muito bonito. Né? Era para botar. Ficava bem lindo mesmo. Pessoal, vou encerrar o vídeo. Vou ficando por aqui. Vou pegar as ovelhas agora, né? E vou botar elas lá na casinha delas. Já quase de noite. Estão tudo de barriga cheia. Só amanhã, se Deus quiser, de novo, né? Porque amanhã é um novo dia. Vai começar o dia de novo. Viri, ó, gente. Isso aqui. Vou limpando os matos. O negócio me mordeu aqui. E aqui, ó. Uma bolhinha pequena. E essa bolhinha grande. Costa aqui só. Já passei álcool. Isso é uma coceira que deu. Aí, gente. Estou ficando por aqui. Esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tá certo, minha gente? Eu mostrando aqui um pouquinho da minha tarde como foi. Tá certo? Minha tarde sempre é assim. Ajeitando meus bichos. Cuidando de uma coisa. Cuidando de outra. Tá certo? Tchau. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, o nosso Senhor Jesus Cristo nos permitir. Não é isso? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E um grande abraço em cada um de vocês. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.